Faz tempo que eu quero falar Mas você se defende E embargar minha voz não será seu consolo Eu quero mostrar pra você que o tempo não para E se prender no passado é o mesmo que nada E tudo que você viveu é a sua história Não pode jogar na minha cara a sua memória Não pode confundir o tempo, o passado e o futuro Você precisa se entregar a um amor mais maduro Faz tempo que a vida precisa de um novo sentido Quando eu lhe estendo a mão sem medo Vem comigo Quero vencer este jogo Deixo as cartas na mesa Não vou entregar meu peito a sua tristeza E tudo que você sofreu Não pode confundir o tempo, o passado e o futuro Você precisa se entregar a um amor mais maduro E quando sentir no seu rosto a chuva caindo Você vai ser a criança de novo Sorrindo Vai ver que todo o tempo perdido Te chama lá fora E vai querer correr livre no amor que te aflora E tudo que te fez chorar não vai ter mais futuro Você vai se reencontrar neste amor que é tão puro Vai ter uma chance de ser novamente o que era Antes que a vida te jogasse antes que a vida Antes que a vida te jogasse na jaula das feras E tudo que te fez chorar não vai ter mais futuro Você vai se reencontrar neste amor que é tão puro Vai ter uma chance de ser novamente o que era Antes que a vida te jogasse na jaula das feras Antes que a vida te jogasse na jaula das feras Antes que a vida te jogasse na jaula das feras Antes que a vida te jogasse na jaula das feras Antes que a vida te jogasse na jaula das feras Antes que a vida te jogasse na jaula das feras Antes que a vida te jogasse na jaula das feras Antes que a vida te jogasse na jaula das feras Antes que a vida te jogasse na jaula das feras Antes que a vida te jogasse na jaula das feras Antes que a vida te jogasse na jaula das feras Antes que a vida te jogasse na jaula das feras Obrigado.